Muito que bem, vamos fazer a tag do 50%? Oi, pessoal, meu nome é Diana Martins, estou mais uma vez aqui com a Susha, porque ela não larga de mim, um segundo, pra fazer a tag do 50%. Vou tentar correr, porque a bateria do meu notebook tá acabando e minha colinha do 50% tá ali. Mas antes da gente começar, quero primeiro pedir pra você me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar passando a canela pra vocês. Certo, deixar o like aqui no começo do vídeo. E claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E bora lá começar. Bom, gente, eu nem sei se eu vou responder todas as perguntas, tá? Eu vou responder o que me convém, o que eu tiver afim. O melhor livro que você leu até agora? Pra essa, não vou conseguir colocar outro que não, The Burning God, da R.F. Kuang. Vou deixar a fotinho de todos os livros aqui, tá? Hoje eu fiquei preguiçosa, fiquei com preguiça de pegar eles. Mas esse livro foi a conclusão perfeita da Guerra da Popola. Ele, com certeza, foi o melhor livro que eu li esse ano. Até o momento. Não tem como eu colocar outro livro aqui. Porque ele realmente tá no meu coração. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Tô fazendo assim, ó, porque eu tô olhando aqui na minha cola. E eu acho que de melhor continuação, Chain of Thorns, da Cassandra Clare. Que conclui também aí a trilogia As Últimas Horas. Que já tá publicada aqui no Brasil como Corrente de Espinhos. Eu acho que a Cassandra Clare fez um trabalho excepcional aí nessa conclusão. E se tem coisas que eu não concordo que aconteceram, tem blog de leitura aqui. E também eu comentei no update do primeiro trimestre das leituras. Mas não concordo. Mas aconteceu, eu tenho que aceitar. E acho que faz completamente jus a Corrente de Ferro. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Pra esse, eu vou colocar um lançamento do primeiro semestre. Que foi lá fora, não foi aqui no Brasil. Eu nem tô acompanhando muitos lançamentos aqui no Brasil, to be honest. Que é Yellow Face, da R.F. Kuang. Tô com muita vontade de ler esse livro. O Rick, do Explorer Books, acabou de ler. E falou super bem. Então, eu tô mais ansiosa ainda. Eu vi que a Tamiris, do Resenha no Sonhos, também leu. E gostou muito. Tô vendo muita gente falando bem desse novo livro da R.F. Kuang. Que é um livro não fantástico, né? Ele é contemporâneo. Então, tô com muita ansiedade aí pra pegar esse livro. Mas eu ainda não comprei. E o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu vou colocar dois. O primeiro deles é Defiant. Que é o quarto livro da quadrilogia. Ou tetralogia. De Skyward, do Brandon Sanderson. Tô muito ansiosa pra concluir. Eu amo o universo de Skyward. E não vejo a hora de saber o que vai acontecer com a Spence. Com o meu Jorgen, todos eles. E vai acontecer esse lançamento aí no segundo semestre. O segundo deles, que eu vou colocar, é Iron Flame. Da Rebecca Yarrows. Que é o segundo livro aí de Force Wing. Pra quem não sabe, eu já li Force Wing. Tem resenha aqui. Eu gostei bastante desse livro. E quero muito saber como é que vai ser a continuação. Se vai ser uma série que vai realmente valer a pena, né? Acompanhar. E falando de um lançamento. Que vai ser um lançamento no Brasil. Mas na verdade, vai ser um relançamento no Brasil. Porque ele já foi publicado aqui antes, eu acho. Ou não sei se chegamos até lá. Mas que é o terceiro livro da saga do assassino, da Robin Hobb. Vai chegar aqui no segundo semestre pela editora Suma. E eu tô bem ansiosa também. Eu ainda pretendo ler antes de ser lançado o terceiro, o segundo. Porque, como tem resenha aqui também. O Aprendi de Assassino, que é o primeiro livro. Ganhou meu coração. E eu não vejo a hora de pegar o segundo. Mas tô esperando também um pouquinho. Até a Suma anunciar quando é que vai ser lançado o terceiro livro. Pra que eu já pegue um meio que atrás do outro, sabe? O livro que mais te decepcionou em 2023. Não tem como não colocar Coroa de Ossos Dourados. O terceiro livro da série de sangue cinza, da Jennifer L. Armentroth. Esse livro é horrível. Desculpa, gente. Eu não gostei nada desse livro. Também no meu vídeo de updates, de leituras, eu falei um pouco mais. Então, nem vou me estender. Mas eu achei que esse livro foi uma encheção de linguiça. Ele foi uma nota de 2,5 aí, né? Então, duas estrelas e meia pra ele. Não gostei. Achei que de relevante tem no máximo 200 páginas. E é um livro de 600 páginas, sabe? Então, é uma grandíssima perda de tempo. Me desanimou bastante pra pegar os outros livros da série. Mas eu acho que eu vou continuar. Mas essa foi a minha maior decepção desse ano até então. E o livro que mais te surpreendeu esse ano... Não tem como colocar outro livro que não. Prison Healer, da Lynette Noni. Foi a maior surpresa pra mim. Foi um cinco estrelas, foi favoritado. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro. Eu tenho esse livro aqui, acho que desde 2021. E nunca tinha pegado ele pra ler. Então, foi uma surpresa muito agradável ter pegado. Gostado tanto desse livro. Já peguei a continuação, que é The Good Decade. Que eu gostei bastante também. E em breve vou concluir aí a trilogia com The Blood Traitor. Mas, com certeza, a minha maior surpresa foi Prison Healer. Que livro saboroso, gente. Se você consegue ler em inglês, porque ele não foi publicado ainda no Brasil. E nem sei se um dia será. Dá uma chance, vamos fazer esse hype por Prison Healer crescer. Porque eu acho que ele merece. Novo autor favorito. Acho que essa é uma pergunta bem difícil. Tô até olhando aqui na minha cola. Eu acho que talvez... Eu não sei se... É que demora um pouco, assim, pra eu favoritar um autor, né? Por exemplo, eu tava gostando bastante da Jennifer L. Armentrode. Mas ela já foi uma decepção. A Linete Noni pode ser um nome. Mas também acho que eu preciso consumir mais conteúdo dela pra saber. Mas eu acho que um autor que tem muita chance, pelo que eu tô olhando aqui. Um autor que tem muita chance de se tornar uma autora favorita pra mim. É a Robin Hobb. Então, vou deixar ela aí como esse possível, né? Essa possível autora favorita. Porque realmente o Aprendi de Assassino me surpreendeu bastante. Tem muita chance de eu gostar muito dessa trilogia de livros. E aí depois, né? Tem os outros livros dela. Então, eu gostei muito da narrativa da Robin Hobb. Vou deixar ela nessa opção como uma possibilidade. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu vou citar... Três personagens. O primeiro deles, que eu acho que é o mais recente mesmo. É o Zayden, de Force Wing. Que inclusive vai ser publicado aqui no começo de 2024, pela Planeta Minotauro. Ele é um queridíssimo, assim, homens altos, maravilhosos, né? Do meu tipo. O segundo, vamos manter no mesmo patamar, assim. Que é o Cassian. Outro grandão, maravilhoso. Ai... Conseguiu distinguir? E aí, por último e não menos importante, eu vou colocar mais um grandão, gente. Como vocês podem saber, né? Eu acho que eu já comentei aqui, eu gosto de homens altos. Menos de 1,80 é amigo. Que é o Benedict Bridgerton. Porque eu li Um Perfeito Cavalheiro. E eu amei esse livro, favoritei, chorei. E o Benedict, ele é com certeza o meu Bridgerton. E aí, o seu personagem favorito mais recente. Eu vou roubar e vou colocar três. Eu vou colocar a Violet, de Fort Wayne. Eu me diverti muito com ela, assim. Eu ria, eu ria, eu ria. Eu acho que ela é uma personagem excepcional. Vou colocar o Fitz, de O Aprendi de Assassino. Porque também acho que ele é um tipo de protagonista que eu gosto muito. Quando eu não odeio protagonista, gente, geralmente eles ganham o meu coração, assim. Então, o Fitz, com certeza. Eu não vou nem dizer que ela é, assim, a mais recente. Mas ela é uma personagem que cresceu muito pra mim nos últimos tempos. Eu já gostava dela no primeiro livro. Mas agora, tendo completado a trilogia de Akotar. A Nesta, com certeza, ela é a maior do mundo. Você pode dizer o que quiser. Mas Nesta, ela é grandona. Ela é the bad bitch. Ela é a maior. Um livro que te fez chorar. Acabei de falar, né? Que eu tinha chorado com o Perfeito Cavaleiro. Vou colocar esse. Eu chorei com o Perfeito Cavaleiro. É um livro, realmente, que fez a série Bridgerton crescer um pouco pra mim. Eu sempre gostei dos livros. Eu já li até o próximo, que é o do Segredos do Colin Bridgerton. Mas ainda assim, o Perfeito Cavaleiro, acho que tocou em pontos muito pessoais pra mim. Que eu não pretendo abrir aqui. Mas eu me identifiquei muito com a história da Sophie. Me identifiquei muito com o jeito que a história aconteceu. Então, com certeza, um Perfeito Cavaleiro. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu vou colocar Our Violent Ends. Porque eu sinto que ele foi um livro que ele concluiu muito bem a duologia aí de Prazeres Violentos, né. Então, com Finais Violentos, que inclusive vai ser publicada agora. Já tá em pré-venda aí pela Alta Novel. E, gente, sinceramente, acho que cumpriu muito bem o papel dele. Eu amei voltar pro Roma e pra Juliette. Então, me deixou muito feliz a conclusão aqui. Tem pontos também que eu comentei no meu update de trimestre. Mas, ainda assim, eu sinto que me deixou muito feliz e muito animada pra ler mais coisas da Chloe Gong. Como vocês podem... Não vou nem dizer ver, porque eu não sei se a câmera tá pegando. Mas como vocês podem saber, eu já tenho aqui mais um livro, que é um spin-off da Chloe Gong. Que é o Full Age Fortune. E já tenho também o Last Violent Call. As duas novelas que se passam depois de Full Age Fortune. Então, eu tô bem animada aí pra ler cada vez mais coisas da Chloe Gong. Melhor adaptação cinematográfica. Gente, eu mal assisto adaptações, sendo bem sincera. Eu achei desde o Jones uma bomba, já comentei aqui com vocês. A Pequena Sereia pode se dizer uma adaptação cinematográfica? Não sei. Se for, eu achei uma gracinha. E gostei bastante. Não dei muito a dizer, assim. Achei que foi uma graça a adaptação. Vi muita gente falando mal, mas eu achei fofo. Sua resenha favorita? Não vou falar. Tô com preguiça. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou? Gente, pensando. Ah, eu poderia dizer Chain of Thorns, que é muito lindo. Antes, tô olhando aqui pra cima pra ver. Eu acho que eu não comprei muita coisa bonita. Ai, depois eu mostro pra vocês. Eu coloco o take aqui logo em seguida. É um livro da Versace que eu comprei, mas que tá em exposição lá na minha sala. Ele é muito lindo, gente. E eu comprei ele pra ficar realmente exposto, assim. E ele foi caríssimo. Então, perguntem quanto. Eu não vou dizer. Não vou dizer. Não vou. Não adianta insistir. Não vou dizer. Mas ele é muito lindo. E aí, por último, quais livros você quer ler até... Você precisa ou quer ler até o final do ano? Eu tenho uma lista, né, gente? Que são dos meus livros aí pra ler em 2023. Então, ainda tenho que ler Matadouro 5, To Kill a Kingdom, A Rose Lead Here, A Garota do Caso ao Lado. Tenho que ler Babel, Babel, da RF Kuang. Ler muito Yellow Face. Tem a filha do Dr. Moureou. A História Secreta, também, da Dona Tarty. Ainda tenho das séries, ainda, gente. Que ainda tenho que começar difíceis e terminar difíceis. Quero ler Mistborn. Quero ler Duna 2. Quero ler Destruidor de Mundos, o primeiro livro. A Quinta Citação. E, atualmente, estou lendo Illuminae Files. Tá aqui na lista, também. Preciso ler as novelas de Skyward, ainda, pra poder pegar Death, antes, quando sair. Muita coisa, gente. Mas é isso, então. Essa foi a tag do 50%. Muita coisa aconteceu. Tô feliz que eu voltei a ser leitora. Ano passado, eu quase não li. E esse ano, eu estou conseguindo ter aí uma frequência bem legal de leitor. Mas é isso, então, Brasil. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, me seguir nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal, também. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.